quatro horas, pontualmente, começando aqui a nossa transmissão. Ui, vamos começar, como a gente sempre faz, falando de temas internacionais. O que espera a Nicarágua, que reelegeu o Daniel Ortega numa eleição bastante questionada pelos Estados Unidos, pela oposição? 76% dos votos, mais ou menos, mas tende a ter muita contestação e até, eventualmente, tentativas de mudança de regime. Mas passo para você. Eu acho que a situação interna na Nicarágua está dando o pretexto para uma intervenção imperialista. Digamos assim que a Nicarágua é o elo mais fraco dos países que têm governos que se opõem ao imperialismo. O Ortega tem muitas contradições internas dentro da Nicarágua e, aparentemente, existe uma oposição organizada ligada ao imperialismo, que é relativamente forte, mais do que na Venezuela, mais do que em Cuba e tudo mais. e me dá a impressão de que isso aí pode ser a brecha que o imperialismo estava esperando para começar um processo de intervenção. Em vez de intervir diretamente na Venezuela, usar a questão nicaragüense. Logicamente que a acusação principal contra ele é o fato de que... Como é que se diz? Ele prendeu vários opositores, porque houve aquelas mobilizações e tudo mais. Ele prendeu vários opositores e a eleição se deu meio que sem oposição. Agora, as alegações de fraude eleitoral não me pareceram muito sérias. O que o imperialismo levantou, através dessas organizações aparentemente independentes, foi que o pessoal visitou as mesas coletoras de voto e, pelo olhômetro, eles tiraram a conclusão de que não teria comparecido 70% por 65% da população, que é o que o governo alega. Me parece fraco esse argumento. O argumento mais forte é a prisão dos opositores. É importante porque o Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, já havia dito que não...